Trago agora o unboxing do jogo Fracture Esse é um jogo bem antigo já Lançado em outubro de 2008 Jogo desenvolvido pela Day One Studios E publicado pela LucasArts Vamos aos recursos dele Ele é para um jogador Utiliza 3 MB para save Aceita resolução de até 1080p E som dobo digital Os recursos online Ele tem multiplayer de 2 a 12 jogadores Placar de líderes e voz Esse jogo consegui encontrar no mercado livre Por apenas R$ 29,90 Essa é a versão australiana O disco E o manual 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 bem grosso Manual em preto e branco Em inglês Nossa, parece que eu deixei o crédito Obrigado 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 Ai